Fala pessoal, eu sou do canal da Lari Blue Ghost No vídeo de hoje eu vou fazer jogando o jogo de poções no Roblox Então vamos no vídeo No vídeo de hoje eu vou fazer jogando o jogo de poções no Roblox Então vamos no vídeo O link do mapa vai estar aí na descrição Então vamos lá Bom, a gente vai jogar esses negócios Vou pegar Passaram Passar Pássaro, farda, peixe Olha aqui O que eu vou usar Quê? Meu Deus, agora eu passei pra ele pegar o mel Ai meu Deus, não dá pra voar não, caramba Vou resetar eu Vou teleportar pro meu cadeirão Vou tirar os ingredientes Pronto Preciso pegar Pássaro Fada Dá pra voar, então Meu Deus Que isso, gente Meu Deus, deu muito errado Deu muito errado Vou pegar Vou pegar Eu vou expor nessa poção Explosive E poção explosiva Não deu? Quê? Meu Deus Ai meu Deus, menino Vou invadir o meu negócio Ô meu Deus Sai daí Poxa, sai daqui Meu Deus Eu só queria pegar Tá, vou pegar Farda Pássaro Dizamite Peixe Agora Ai meu Deus Não deu certo Preciso de um negócio de massa Agora Vamos lá Vamos aí Larissa A gente tem que criar uma sereia No Jú Peraí Vamos Vou tirar os ingredientes Tá Sereia Não, não, não É fada Peixe Ah, fada Ah Pessoa invadir meu caldeirão Sai daí Pessoa Essas pessoas Invadem meu caldeirão Essas pessoas Invadem meu caldeirão Pra Sempre Vamos lá Andando com uma Linda Sereizinha Meu Deus Eu queria pegar Um negócio Das abelhas Eu queria se tornar Uma abelha Nesse jogo Não dá pra pegar? Ah, não dá Que pena Que triste Apenas abelhas Ah, meu Deus Parece que tanto faz Posso me pegar um bambu Uma fada Um peixe E agora vamos fazer Quê? Meu Deus Ficou feio Meu Deus Não gostei Ficou feio Vou tirar os ingredientes E pronto Tá, né? Eu sou muito ruim De ganhar Egrediência Nesse jogo Peixe Pássaro Outro pássaro Agora sim Dá pra voar mesmo Uhul Uhul Poxa Não dá pra pegar Um negócio Vamos lá Eu vou tirar Os ingredientes Pronto Então esse foi o vídeo Se inscreve no meu canal As minhas redes sociais Estão no link Da descrição do vídeo Então tchau Tchau